Se assustou, foi meu parceiro Foi, foi Rapaziada, tamo aqui pela primeira vez novamente de novo Hoje a gente vai ver aqui coisas assustadoras encontradas no Google Maps Pra quem não sabe, eu tenho uma série aqui no canal Onde eu reajo a coisas assustadoras, coisas bizarras encontradas no Google Maps Que é aquela ferramenta do Google onde dá pra entrar e ver várias cidades Dá pra ver o mundo todo, tá ligado? E de vez em quando pessoas acham coisas assustadoras, pô E é isso que a gente vai ver hoje aqui, beleza? Então se você for novo aqui no canal, já chega metendo o dedo no like, meu parceiro Ó, enfia o dedo, vai, enfia o dedo aí com força no like Que delícia, ó E se você não for inscrito, se inscreve Quem não deixar o like e não se inscrever é corno Existe um aplicativo chamado Google Earth Isso Em que tu consegue localizar alguns lugares aqui da Terra Tá com isso O famoso Google Maps, né? Pra onde vai falar nesse Google Earth? Google Maps, falou o Google Maps, tá de boa Tem um TikToker que só grava vídeos encontrando lugares bizarros E tem um TikToker que só grava vídeo reagindo a vídeos bizarros Exato E ele gravou esse vídeo aqui que eu achei bem estranho Qual vídeo? Ele vai aproximando o Google Earth até chegar em uma costa Onde é isso? Aonde tem algumas montanhas Sim Ele aproxima cada vez mais E gente, olha o que aparece Cara, eles são peixes? Puxa, é isso Peixes, não? Parece vários peixes Porém, ao mesmo tempo não parece É, mano Podem ser corais Podem ser algumas plantas marítimas Cara, que bizarro, véi Podem, porém são Isso aqui ataca a tripofobia, véi, na moral Muitas Cheio de... Olha Grandes Porque dá pra ver de longe Gente, é tipo peixe estranho Pode ter uma explicação? Pode Não, é claro que tem uma explicação, né? Que que é isso? Cara, não sei, véi E aí, você chutaria o que seria isso, véi? O cara comentou aqui Esperma de gigante Porra, cara Os caras não perdem a chance, né? É, rapaziada Bizarro, véi De primeiro eu pensei que fosse peixes Mas acho que não, cara Ah, não sei, não sei Comenta aí o que você acha que é, véi Pesquisar no Google Earth De forma aleatória Pode revelar imagens surpreendentes Exatamente E você não imagina o que pode encontrar Algumas imagens viralizaram essa semana Ao mostrar uma busca Na região das ilhas de Taiwan Mais especificamente a ilha de Guishan O Ilha da Tartaruga Que tem esse nome por causa do formato Das montanhas E da ponta da ilha Que lembra um casco E a cabeça de uma tartaruga Pior que lembra mesmo, véi Igualzinho a tartaruga Na extremidade da ilha Onde o mar tem essa coloração Também conhecida como Milk Sea Ou Mar Leitoso O Google Earth Literalmente bugou Deu pra ver uma embarcação naufragada ali Mas o mais... Caramba, verdade, véi Como essa é uma área de turismo Claro que havia um barco Olha o Japinha lá apontando Só que ao lado dele Caramba, que... Que isso, meu irmão? Que isso, parece ser um animal pré-histórico, tá ligado? Um megalodon Pode ser até o próprio Godzilla, tá ligado? Mas eu não sei se eu acredito nisso aqui, não Tá com cara de montagem, véi E aí, o que vocês acham, hein? Tá, lá vai mais um O cara vai descendo ali Em um lugar que eu não faça a mínima ideia de um diabês Tá, tem um lago ali Dá pra ver que tem um lago Vai descer em uma floresta, né? Não, tá aproximando em umas casas Tá, vamos lá Vai descer agora em uma rua Que é isso O cara tá dando Legal ali O outro cara filmando o carro do Google Alguma coisa que eu faria se eu visse o carro do Google Era filmar, né? Ele vai pro lado e... Ih, meu... Oxê! É uma torre soltando um raio laser Duas torres Soltando um raio laser, véi Do nada Quê? Um portal... Como assim? Como assim, véi? E a mulher lá, felizona, filmando Cara, como assim que tinha um portal sendo aberto ali, véi? Não acredito que isso aqui seja real Claro que isso aqui não é real, né, meu irmão? Abriram a bexiga de um portal ali, cara Mas tá aí, né? Quem quiser ir lá no local pra verificar, fica à vontade Existe alguma coisa estranha dentro desse território? Ah, é o que que tem de estranho dentro desse território, hein? Tá, o cara vai descer lá em São Francisco Tá Vai descer... Como assim? Que é isso? Peraí, tem uma dividição... Que que é isso, véi? Do nada tem casa e do nada tem deserto ali Ué, olha que dividição louca Tá, o cara vai descer em uma ruazinha ali Ah, tipo, umas montanhas ao redor da cidade, entendi Se alguém pular essa cerca pode ser preso Como assim? Ah, ah, mano Não passa... Como assim? Tipo, tem uma dividição que se você passar disso aí já era Ó, xadrez na hora Caramba, olha só que dividição louca, véi Olha só Tem uma base ali, louca, véi Peraí, se não pode entrar ninguém, quem foi que cortou a grama? Tá, o que é isso aí? Parece que tem um respiro ou algum tipo de entrada para algo que está no subsolo Vixe, então será que tem uma base subterrânea? Ou é só uma caixa d'água mesmo? Tá, ali tem outro bagulho Parece muito que é uma entrada, né, ali? Não sei E é uma área bem grande, véi Você pode ver que é uma área bem gigante, ó Louco, véi O cara vai descer ali novamente Parece que é tipo... Tipo, tem uma entrada ali, né? Vamos ver Nesse outro acesso tinha o M-Cara com o M-Cão de Guarda Caramba, tem até Cão de Guarda, véi Como assim? Ó, tem uns lugares que tem uns bagulho branco lá e... Pouca coisa, né? Só tem grama Será que é uma base secreta do governo? É bem louco, rapaziada Mais de uma placa de aviso Será essa a área 52, hein? Não sei, descubra nos próximos capítulos Como você me explica esse mistério? Ok, mostra aí Oiê, meu nome é Ana Boisic e eu vou te contar essa história Fala aí, Ana Conte aí E vamos de mistério encontrados nas coordenadas do Google Earth Ah, vamos lá Se você entrar no Google Earth e digitar essa coordenada aqui... Cadê a coordenada? Vixe, muita coisa, eu vou digitar não, véi, tô com preguiça Olha só Mostra aí, mostra aí E pesquisar Bom, aparentemente tá tudo normal Olha só Vai chegando perto e a gente descobre que é uma pista de pouso Ah, um aeroporto Algum aeroporto dos Estados Unidos Ah, e aí, o que é que tem de mais? Olha só Vamos ver vários aviões parados, tudo normal A questão é Ah, qual a questão? Vamos virar a câmera e reparar nisso daqui Olha que bizarro A gente tem um avião aqui do lado Tem um avião ali E aqui temos um avião invisível Como assim? Cara, é um avião Pior que parece mesmo que é um avião com aquele efeito de invisível que aparece nos filmes Olha que bizarro A gente pode perceber que ele tem exatamente o mesmo formato do avião que está do lado E aquele mesmo efeito de invisível nos filmes Só que ele aparece como meio que invisível Olha lá Olha que estranho E não tem sombra, hein? Por que será? Por que esse avião é invisível? Que tipo de tecnologia é essa? Será que é um avião alienígena? Por que o governo não permite que vemos ele? Bizarro, né? Ou pode ser só um bug do Google Maps também Mas eu prefiro acreditar que é o avião da Mulher Maravilha Coisas bizarras no Google Earth Mostra aí Eu tenho vários vídeos aqui no meu perfil mostrando coisas bizarras no Google Earth Peguei algumas coordenadas que vocês deixarem em alguns desses vídeos E agora eu vou procurar alguma coisa Vamos lá Tá, abriu o aplicativo aqui e a gente foi pra um lugar na Finlândia Vixe, longe, longe pra caramba Lá onde Judas perdeu as botas, hein? Tá bom, a gente vai aproximando até esse lugar aqui Que eu não sei pronunciar Agora como é que as pessoas acham esses mistérios, hein? Já que passam o dia todo fuçando no Google Maps, hein? Já tem até esse aviso falando Olha onde a mulher foi descer lá nos cafundóis do Judas, meu irmão A gente vê que aqui tem alguns carros aparentemente Tem uns carros ali Tem uns carros ali Sei lá Mas o que vai chamar atenção é essa parte aqui É o que é isso? Cemitério? Que isso, olhando de cima Cemitério? Pontinhos brancos Pode ser um cemitério, né? Vários pontinhos brancos Bem compridos isso aqui, hein? Bom, vamos escolher um lugar pra gente ir na rua primeiro Pra lá, pra frente do bagulho, na rua Olhou pro lado e tem o que? Gente Pessoas? Caramba, um monte de pessoas Caramba, quanta gente Meu Deus do céu Como assim, velho? Isso são pessoas O que elas estão fazendo aqui? Peraí Do outro lado só tem mato E aí, isso é uma horda de zumbis, é? Gravação de The Walking Dead? Voltei porque a gente consegue ir no meio Fui bem aqui no meio, vê o que que é Tem como ir no meio do bagulho, velho São... Eita Que isso? Ah, são espantalhos, mano Como assim? Ah, agora eu fiquei triste Eu pensei que era The Walking Dead Gente, que loucura Olha isso, meu irmão Meu Deus, olha isso Isso aqui me fez lembrar a série Bom Dia, Verônica Da Netflix, velho Só quem assistiu vai entender isso aqui, velho Tem muitos Mano do céu Será? Pra que é isso? Não tem nenhuma plantação, né? Meu Deus do céu Não é pra espantar pássaros Claro que não, né, velho? Tem mil espantados Olha que peste de pássaro é esse aqui Não Gente, bizarro demais Eu não sei se teria coragem de um lugar desse Bizarro, meu irmão Alguém sabe o que é esse lugar pra me explicar, por favor Sei não, velho, sei não E você sabe o que é, velho? Se você souber, comenta aí, velho Que eu quero saber também, pô Primeiro eu achei que era no cemitério Depois eu achei que era a gravação de The Walking Dead Aí agora são espantalhos Que eu não sei pra que miséria serve Então pra quem souber, comenta aí Mas é bizarro, velho Imagina esse lugar de noite Esse cara achou um portal pro multiverso Um portal pro multiverso, velho? No Brasil, lá no Rio Grande do Sul, hein? Vamos ver Rio da... não sei de que lá Rio Armani, sei lá Vamos ver Vai descer ali Tá, o cara foi Porra, mano Você me fez perder tempo pra ver o cara Ter a mão na bunda Cadê a privacidade em Google Maps? O cara não pode nem coçar o Furiko ali Cuidado que isso pode afetar o Grêmio, viu? Você lembra desse meme, velho? Tudo que acontecia, porra Vai afetar o Grêmio E como isso afeta o Grêmio? Tá, mais um, hein? Musiquinha de terror Suspense Não falou nada Não tem nada escrito na tela Ele só vai descendo Só vai descendo Esticando, passando Olhando e descendo Descendo Vamos ver o que é que vai acontecer, velho Vamos ver Ele vai descendo Não, subiu Que isso, meu filho Aí, desceu, vai Vamos ver Tá descendo ali Em uma cidade Tá, muito bem Eu nem vi o lugar que ele tava descendo, velho Você nem se é no Brasil Tá, vamos lá O que foi que ele achou, hein? Desceu Eu acho que seja assim no Brasil, velho Pelo jeito assim Eu acho que é no Brasil Vamos ver O que é que esse cara achou, velho? Tá, tem Tipo um condomínio, né? Tipo um condomínio O cara vai descer Desceu Tá Olhou pra cima Aí ele vai olhar O que é aquilo? Caramba, velho Será uma nave, velho? Mano Pior que parece uma nave, velho Agora eu lhe pergunto Como diabos o cara achou isso, velho? Aí, o que vocês acham que seja aquilo, hein, velho? Dùng Google Earth Để ngắm nhìn nam cực Nhưng thanh niên Phát hiện ra Thứ kinh hoàng Trên mặt nước É o quê? Tá Só sei que A mulher falou um rebanho de miséria ali Quando eu entendi, né? Aí ela vai descendo ali Em um Acho que é gelo isso, né, velho? Na neve Tá, o cara vai descer na neve ali Na Antártida Na Sei lá onde é isso Onde tem gelo, tá? Vai descendo, descendo Tá Encontrou alguns negócios Alguns lugares que ela pode descer ali Vai descer, ó lá Vamos ver o que seja, hein? Tá Deu uma pulgada ali Mas foi Tá Ele olhou pra baixo Olhou pro lado Tem um monte de pessoas ali Em um barquinho Neve para um Caramba Gelo Tá Até agora eu não vi nada Olhou pra Pra frente O que é isso? Tem uma pulgada ali, velho Caramba Que miséria é essa, velho? Que paracé da peste é essa, velho? Credo Credo me deu até uns arrupinhos Que diabo é aquilo, hein? Vamos ver de novo aqui Olha isso, meu irmão Tipo, daqui só dá pra eu saber O que é a cabeça do bicho aqui Porque embaixo Dá uma estraçalhada Da miséria aqui O cara não dá pra decifrar O que é braço O que é perna O que é corpo, tá legal? Um monte de entranhas Caramba, bizarra isso aqui, velho O que é que vocês acham Que seja isso aí, hein, velho? Tá, mais um Vamos ver Vamos ver qual vai ser A coisa assustadora As assustadoras encontrada no Google Maps Dessa vez, hein? Tá bom Vai descendo uma pequena ilha ali no meio do nada, velho Tá, vamos ver Essas ilhas assim sempre traz coisas assustadoras Porque são, tipo, inabitadas Ninguém vai Passa anos e anos sem ninguém pisar o pé, né? Sempre tem alguma coisinha Vamos ver Sempre quem vai são exploradores, né? E aí encontro Sempre tem gente que encontra Coisas assustadoras Vamos ver Ó, tem uma bandeira ali, velho O cara levou uma bandeira pro meio do nada mesmo Olhou pro lado Pro lado Pro lado Porque ele não vai logo Ele fica dando Dando voltas Tá Ele aproximou Quê? Uma pessoa Caindo, velho Caramba E mais uma vez eu me pergunto Como misera o cara achou essa misera aí, velho É muita falta do que fazer, né, velho Ficar procurando Mano, agora é sério Agora é sério O que diabo poderia ser aquilo? Eu acho que um bug do Google Maps Acho que não seja, não Parece mesmo Uma silhueta de uma pessoa caindo, cara Zoeira, rapaziada Zoeira, rapaziada Era só eu tentando achar minha casa no Minecraft Como assim? Granny? Casa da Granny? O cara achou a casa da Granny no Google Maps Tá, certo Vamos ver Ela desceu numa floresta ali Pô, essa é a casa da Granny? Pô, essa é a... Ah, essa é daí, né? Tá Não sei não que isso aí seja a casa da Granny, viu, irmão? Acho que o cara achou qualquer casa ali Ó, casa da Granny Tá, vamos lá O cara vai descendo lá Nos cafundórios do Judas Onde tem gelo Só gelo mesmo Vamos ver Será que ele achou mais uma base secreta? É isso, o gelo ficou verde, você viu? Vamos ver o que foi que ele achou, velho Vai descendo, vai descendo O que é isso? É um barco? Acho que é um barco, né? Tem um... Não sei o que é aquilo ali É isso Caramba! Louco, velho Louco demais, cara Isso aí, pra quem não sabe É uma base onde os cientistas ficam, velho Aí o cara vai invadindo Pô, nem pede licença Nem bate na porta O cara já entra, tá ligado? Tá, ele entrou lá Vamos ver Entrou dentro da base dos cientistas Agora é louco como eles construem essas paradas No meio do nada, né, velho? No meio do gelo Longe para um dedé, velho E eles conseguem construir isso, velho E levar coisas pra lá Mano, surreal, velho Tá, o cara entrou lá Vamos ver o que ele vai achar aí Até agora nada Tá Achou uns... Uns panfletos ali Uns papéis Eu também não sei que miséria era aquilo E ficou na mesma Achei interessante A parte que ele achou A estação lá E tudo mais Mas não entendi nada dos papéis ali Tá, mais um aqui Só vou ver mais um, rapaziada Só vou ver mais um aqui Vamos ver O cara vai descendo ali É um deserto? Acho que é um deserto, né? Vamos ver Vamos ver o que O que é que esse cara achou? Vamos ver Vamos ver Tem tipo um... Uns círculos verdes, né? Será que é... Não sei o que diabo é isso, não, velho Tá, são símbolos, velho Caramba, velho Eu já vi vários símbolos no Google Maps Mas esse aí é novo Eu nunca tinha visto, não, velho Cara, que louco, velho O que seria isso, hein? Deve ter alguma explicação Esse símbolo, é claro, né? Mas eu não sei, não O que seja isso, velho Bizarro É tipo uma base, né? Pode ser uma base Isso aí, velho Ih, mano Não sei se vocês Dá pra ver aqui Mas eu acho que Eu creio que eu já sei O que é isso, cara Eu não posso falar aqui Por causa do YouTube Mas ali no centro Dá pra ver aquele logo lá Tá ligado? Eu não vou falar Mas vocês estão ligados Cara, eu acho que seja Uma base Tá ligado? Eu não posso falar, velho Mano, bizarro, velho Bizarro Isso aí Então é isso aí, rapaziada Vimos aqui algumas coisas Assustadoras encontradas Do Google Maps Estava com saudade De ver esses vídeos, cara Fazia tempos Que eu não trazia um vídeo desse Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido Comenta aí embaixo agora Qual coisa tu achou Mais assustadora Que foi encontrada no Google Então é isso Aqui vai aparecer Mais dois vídeos De coisas assustadoras Encontradas no Google Maps Depois você vai lá Passa Deixa o like Se inscreve no canal Se você não é inscrito E até a próxima Valeu, falhou E Fui Beijo E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti